Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, explicou hoje a portaria ministerial, editada na semana passada, que serve para impedir a entrada no Brasil de estrangeiros com conduta criminal. Ele negou que a proposta seja uma violação aos direitos humanos de imigrantes. Nós temos uma legislação que é extremamente generosa com o ingresso de imigrantes, inclusive com matéria de refúgio. Acho que isso é importante, isso está mantido. Mas a legislação, ela estava um tanto quanto falha no que se refere a permitir que eventualmente entrassem estrangeiros envolvidos em condutas criminais específicas. Nós, nas exceções previstas na legislação, a portaria buscou regular. Nós, inclusive, citamos os artigos da lei que estamos regulando e citamos, inclusive, do decreto que remete à portaria do Ministério da Justiça. Qual que é a ideia? Qualquer país tem que ter o direito de controle das suas fronteiras. E nenhum país do mundo, sabendo, tendo conhecimento de que, por exemplo, está vindo pessoas suspeitas de envolvimento em condutas criminais graves, como terrorismo, crime organizado e armado, tráfico de drogas, de pessoas ou de armas, ou, por exemplo, exploração sexual de crianças ou adolescentes, nenhum país do mundo permite. A pessoa é barrada na entrada e é devolvida. O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais que vai criar a Secretaria dos Animais. Ele disse que já conversou com o ministro da Defesa para que as Forças Armadas forneçam o local da nova secretaria. O presidente explicou que a decisão não trará novas despesas à União. E agora vamos falar de esporte, canoagem, ciclismo, esqui aquático, taekwondo, patinação artística, triatlo. O Brasil continua fazendo coleção de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que estão sendo disputados em Lima, no Peru. E ontem, o taekwondo mostrou toda a sua força. O taekwondo continua fazendo história no Pan-2019. Ontem, mais um grupo de atletas subiu no pódio. E Milena Titonelli foi a primeira brasileira a conquistar o ouro. A atleta comemorou. Uma emoção indescritível. Estou muito feliz por poder levar essa medalha de ouro para o Brasil. Até agora, o Brasil já conquistou 27 medalhas. 13 de bronze, 6 de prata e 8 de ouro. A delegação brasileira tem quase 500 esportistas na disputa do Pan. E mais de 300 são contemplados pelo Bolsa Atleta e pelo Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas. O atleta Maicon Andrade, do taekwondo, que conquistou ontem a medalha de bronze, diz que o incentivo é muito importante. Se isso não tem como, é fundamental para os atletas. Com isso já é difícil, imagine sem ter esse apoio mesmo do Brasil ali. Então, tenho que agradecer muito aos meus patrocinadores, à minha equipe, que trabalha duro comigo, minha família e toda a torcida do Brasil que vibrou e lutou comigo cada luta, cada round. O PAN 2019 reúne mais de 6 mil atletas de 42 países. A competição vai até 11 de agosto. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto